Chegou a hora de começar uma nova aventura. Para achar o... De quem é esse barco? Sei lá. Finalmente cheguei. Agora é hora de continuar a missão. Derrote 5 bandidos. Do Balacobaco. Tô brilhoso. Easy. Agora eu já farmei bastante pra ir pra próxima ilha e estou multimilionário. É só seguir esse GPS verde que começou a piscar nos meus olhos. Tem algo errado. Pera aí. Eu podia ter parado no 15? Por isso eu fiquei 3 horas farmando. Tá explicado. Mas, pra virar o rei dos piratas, preciso passar por todas as ilhas. Então vamos pra segunda ilha. Me ajuda é urgente. Onde tem um banheiro? Bem melhor agora. Tu já tem uma fruta? Fruta. Aquelas gororoba que dá poder. Tem um cara que vende no precinho. Tu me leva lá. Levo. Hehehe, boy. Mas com uma condição. Você vai ter que conhecer o meu mestre. Ah, beleza. Vamos embora. Aô, potência. Siga-me. Esse é o cara das gororobas. Só falar com esse cara. Não tem um monetário. Deixa que essa vai ser por minha conta. Veio essa aqui. Isso é de comer? Eita. Muito obrigado. Guarguar. De nada. Mas, antes de ir ver o mestre na ilha das neves, precisamos derrotar o boss dessa ilha. O gorila. É ele. Bora. Agora, vamos para a próxima ilha. Então, Tomás e o Guan partiram para o seu próximo destino. O deserto. A gente não ia para a ilha da neve? Ainda não. Primeiro a gente precisa pegar nível 90. E aqui é o lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente, cheguei no nível 90 E desbloqueei 3 ataques da fruta Aprovada para farmar Fruta nível Pro E ainda é no guia Ela não toma hit dos outros Então agora você tá pronto Para conhecer o meu mestre E desbloquear algumas habilidades novas Então bora lá Então, Tomás e Juan Após enfrentarem o calor implacável do deserto Chegam finalmente ao local Onde o mestre de Juan Usa Juan Aqui dentro está o meu mestre Ele é um dos seres mais anão Sábios Destas terras nevadas Ele até já derrotou um usuário de Buda Continua no próximo vídeo Mas calma aí Eu tenho um aviso bem importante para você Se vocês gostaram do vídeo Já senta o dedão no like E se inscreve Porque deu muito trabalho Então se vocês querem uma parte 2 desse vídeo A gente precisa do like Para saber o que vocês acharam Valeu! E aí